Música Bola pro lado direito, Bruna Calderan, passou, pediu de volta a Júlia, boa bola pra ela, vem cruzamento na grande área, chuuu, golaço! Gol de letra, gol de calcanhar, o Palmeiras abre o placar no Beira-Rio. Jogada que começa... Duda, parte pro ataque a equipe do Palmeiras, Júlia Bianchi, dê um tapa à frente com a chuuu, vai ficar cara a cara com a goleira! Gol! O Brasil recupera, chuuu invade a grande área, tenta o lance individual, conseguiu passar, tá no fundo, bate cruzado, dizia pro gol! Música O número 33 recupera pro Inter, tenta sair jogando, bola errada da Chachá, ficou no chão, olha o terceiro do Palmeiras, chuuu! Gol! Olha só! Olha a Bia Zanerato pra chuuu, pode fazer! E vai! Tchau! 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 Música Música Da Ferroviária Vem a Elisa, encarou a marcação, passou por uma, passou por duas, bom passo, hein? Chuu, invade a grande área, tenta o cruzamento de cabeça, Taisiane, pro gol! Tchau, tchau 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 Pensou talvez em dar um chutão Só abriu ali na esquerda pra Carol Arcanjo É o Palmeiras que chega muito bem No toque de bola De Chupra Bia Zanerato Lá vem a Bia Conseguiu encontrar a Otília Partiu Tchau